em onde é que tu vai colar como tu vai andando com ela até lá ceifa eu vou ter que andar lá no quando levar pra casa né tá o que que você tava dentro desse trator falando assim é você mexer com o mouse e quando você mexe com o mouse e pra cima e pra baixo segue a carreta de um lado o outro se descarrega a carreta e traz uma onda que tem carreta aqui atrás tem duas carretas aí atrás tem nada tem sim tem nadinha de nada tem nada não tem não tem não tem não tem você bateu na árvore agora sai da árvore eu que bati na árvore eu nem tô andando eu só entrei dentro do trator que acabou de entrar o trator e saiu pois eu não acredito cadê tu eu não tô te vendo calma sobe tu ia subir eu tô aqui na sede tu tá na sede não tô na sede eu tô aqui aqui na sede tá então pega esse trator esse trator não tem nada atrás tem sim tem nada sobe então com a sede em cima das carretas aqui o que foi aí aí cadê o piso e cadê o piso da dentro do trator ver tá esticando demais não mas eu quero porque eu tô com duas carreta aqui eu tô com duas carretas aqui tá aí tem o que é da carreta de colocar o que é dentro eu não acho que os transbordos e aceita para minha frente eu não parei na frente aqui na praia dela o peso de que tá peraí não joga esse jogo jogo com se você tiver com a visualnet empresa da internet não jogue esse jogo eu tô na sua frente agora tá vendo tô vendo aí o arroi não motosserro não moto não montão não atrás de mim eu trator e dois transbordos tá vendo os transbordos não tô vendo o trator tá aqui confirmado a então só dpc não tá boa não aceita aqui na sua frente tá aqui ó exatamente perfect porque eu acabei de comprar os dois transbordos aqui é bater a cabeça até salvar o jogo bater a cabeça não sabe o que tá fazendo a nossa ouvir tá enxergando coisa que não existe aí seu então às vezes a plantar lá onde nós está plantando já vou voltar lá então tá bom eu volto pode deixar que eu vorto eu vorto portanto e de minhas plantadeira é aquele monte de bolinha amarela lá né e isso aí eu quero ver você conhecendo que se transborda aí é outra é a carreta de cor e o follow me lembra do follow me ai é verdade não é não é não é não é positiva ai 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 contra o fm atenção as pessoas que é usam a internet muito boa melhor internet que existe internet da visual net pode pegar contra-ataque é é uma internet muito boa olha só o ping o ping não passa de 100 mil é uma coisa muito boa porque um chique estrape é olá se entende tudo que o felipe tá falando tudinho perfeitamente em alto e bom som né uma internet assim que você pode contratar quando você reclama eles arruma na hora pode ser meia-noite eles te atendem e já passa para o técnico sênior não eles não né olha aqui ó a internet é muito boa você pode entrar embaixo do mapa se você quiser dar uma olhada como é que ele é por baixo aqui ó buraco preto ea o jogo não adianta é meu ping vai quanto seu ping dois mil sessenta dois mil sessenta dois mil duzentos não para quieto não para quieto mas nós joga igual nós joga igual nós joga do mesmo jeito o ping não é um problema ele não passa de 100 mil essa melhor internet do mundo em transbordo só enche com cana só enche com cana por que você não tem cana pra jogar dentro deles pra mim eu quero ver como é que é não tem não tem então tu salva o jogo tô plantando cana pra gente coir tá tu salva o jogo e daí sem daí vamos fazer um teste sem você salvar daí você começa a colher a cana já e vê tem um mod para nós eu quero ver como é que vai funcionar isso ali eu não tô enxergando nada eu tenho mod forte você pode fazer isso salvar o jogo depois você fecha e abrir de novo sem salvar sim deixa eu só alinhar o trator o da frente com o de trás aqui daí eu já eu só alinhe o seu e também se conseguir alinhar não tiver nem no canto deixa ele pra fora depois só eu deixo ele pra fora por causa que ele tá vazio o plantador tá vazio ótima empresa eu vou salvar o jogo salvo o jogo salvo o jogo daí adianta o tempo eu começo a coir a cana e começa a derramar dentro do transporte eu quero ver se ele aparece aqui pra mim tá eu quero ver esse transbordo eu quero ele transbordar tá ó salvando o jogo salvar aqui a internet é tão bom sim não trava a hora que ele está salvando o jogo continua vou dar contra o r em e vou ter que lançar quantos dias sei lá uns 4 5 6 7 dias vamos ver quantos dias ela demora aconteceu na já faz o teste ver quantos dias que ela demora para crescer onde que tu tá seipa onde tá seipa me fala falar na sede tá lá na seita lá no na loja ai 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 tu nem trouxe pra cá em achei que tinha trazido o grãos de soja é esse é o salto temporal com o que eu vou dar que eu vou dar parte faz entendeu salto temporal só temporal é quando vem uma tempestade assim daí se dá um salto temporal ó lascas de madeira tá vendo o futuro né agora não vai vir a promoção nossa ai que adianta avançar o tempo tá desligado graça eu vou deixar no modo raio ai 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 olha aqui na cena ó entendeu né entendeu o recado tá bom anoiteceu clareou anoiteceu clareou avião é só um pedacinho do trator eu não tô conseguindo enxergar que eu já consigo me perder no meio das canas aqui ae já cresceu tá no último estágio aqui onde eu tô é só um pedacinho do trator também o resto tá no último estágio um outro pedaço aqui tá em pena nascendo tem outro pedaço deixa eu dar mais um dia aqui peraí sei lá cara procura engasso deixa eu ver acho que pra mim não tá não ae agora cresceu outro pedaço no último estágio ali e os outros que estavam meio querendo crescer cresceram até na segunda parte mas adianta mais um pouco adianta mais um pouco que vai tá verde não de novo lasca de madeira ae ela diminuiu ó tava boa pra colher e voltou a ser pequena é porque eu tenho que subir em cima do teto do trator pra poder coisar não tá ainda não pra colher porque em cima do teto tá no verde escuro aqui no meio agora tá pra colher porque se eu ficar aqui dentro eu tô aqui no meio da roça não tá no verde escuro ainda ah você tá no meio da roça caramba tá mas você não vai pegar a coitadeira eu vou mas tem que lá tem lá na pede já tá bom eu acho ainda no modo mais rápido de crescimento nossa acho agora subiu com tudo o 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 trator aqui um trator perdido no meio da roça perdeu o trator é normal a internet que faz a ela fica que nem para podar que nem o por isso que lá na hora que eu fiz a modificação de chegar o dia para colher eu coloquei para colher com a cana cobre com a máquina de coia beterraba porque a beterraba tem um negócio de podar na frente né e a cana precisa ser podada então por este motivo que eu fiz esse motivo vem aqui pegar foi de vez eu não consigo e aí você tem que vir aqui na internet é bom para transporte aqui na coelhadeira tá vamos tentar chegar lá na coelhadeira é a única que tem que tá diferente aí aqui eu cliquei em ele não fui aqui já apareceu não então vou levar com o follow me melhor que eu não vou conseguir dirigir eu tô chegando eu tô aqui na sebe aqui ela só anda 20 por hora só que ele não soube fazer veículo com velocidade máxima é só a jcb a marca jcbi a minha internet a minha empresa de internet soube fazer a melhor internet que tem a melhor velocidade olha que ela até consegue olá consegue até fazer eu andar igual o michael jackson isso as outras internet não consegue com o jackson olá 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 a minha internet consegue fazer essa colheitadeira andar 200 por hora igual sendo agora a buzina dela estranho né o trator tá vindo sozinho ali daí sem nada não tá sozinho ele tá sem nada engatado nele não tem nada que tem uma mulher dirigindo só agora você vai fazer o que ai caramba você onde é que você tá achei que você tava aqui é não é shift o peso do trator aqui de novo mas é para acabar a coisa o peso puxou você não vai eu não vou poder ir não você que vai ter que ai chegando já tinha chegado e eu voltei para trás olha aqui ó internet que consegue fazer teletransporte também dança do michael jackson ao peso consegue fazer o peso se mexer eu tô esperando ser que pra uma coisa dele a pra mim entrar na coisa dele então tá já perto tá já tô dentro então liga e vai correr e começa a andar né tô andando peraí 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 eu tô esperando calma aí ela andou dentro da cana sem colher cana eu não sei como que é a linha de com que pega essa cana aí acho que ajusta no colomínio colomínio não gps ou na 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 gps sim tá na gps mas ele não tá colhendo ele tá querendo virar para virar uma coisa é não importa lá você tava indo porque você parou eu vou virar aqui então e daí eu já virar aqui aí você colher não tem jeito sim só que ela não tá virando o negócio ali aí tá mas ela não tá virando o negócio é que não tem nada engatado atrás do trator né tá jogando tudo no chão tem sim eu tô jogando aqui ó jogando pode ir colher o que tá indo mas ajeita o gps primeiro mas tá ajeitado você tá indo para os lados olha a anteninha tá ali nossa tá tão difícil dirigir ela assim olha no vídeo você vai ver tá jogando tudo no chão cana agora tá reta você bateu batido que você bateu em alguma coisa aí você tá parado aqui pra mim agora tá agora tô parado posso andar nossa anda você não vai vir de atrás eu já tô atrás não mas você tem que ficar do lado lado isso mesmo eu já tô do lado mas faz para virar o cano da safe pra dentro do transporte invisível ele vira automático não tá virando automático mas pra mim tá virando aí aí você vai ter que ver não não me entende você não tem uma internet da visão né eu tô falando que pra mim tá virando pra você é que você tá tá com ping alto por isso que não tá indo era esse o teste que eu queria fazer então é muito boa agora eu alinhei a feita aqui ó muito bem produzida tá caindo aqui ó eu não tenho um trator eu não tô sozinho lá na frente tá vendo aqui ó tô andando na cacete não tá parado agora eu parei na vanda de um trator e ela não corre o trator aí anda pra frente se entende tudo que ele fala aí ó eu entendi tem que pegar o trator andar pra frente isso vai andar nesse 10 por hora a 10 por hora eu tô parado será que eu tô parada 10 por hora vamos 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 reiniciar o servidor de novo agora você não salva né ó vou reiniciar aqui mas não salva o servidor não não salva vou sair não tchau era essa internet que eu queria apresentar para todo mundo muito obrigado contrate internet muito boa da visão ao ar